E olha, foram enterrados hoje de manhã no cemitério de Mirassol os corpos do pai e filho que sofreram um acidente de moto no fim de semana na área rural da cidade. Segundo o boletim de ocorrência, Diego Soares dos Santos, de 35 anos, estava com um filhinho de 9 anos passeando de moto. Ainda não se sabe o que aconteceu para que Daniel perdesse o controle e batesse numa seringueira. Que tristeza, viu? Ele teve traumatismo crâniano e morreu no local. A criança foi socorrida e levada para o Hospital da Criança de Rio Preto, mas não resistiu. O caso agora vai ser investigado e nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram esse acidente.